Solo Leveling Episódio 3 Já deixa o seu like, se inscreva no canal, assine o sininho E claro, se você está assistindo aqui no YouTube Fique sabendo que a gente está assistindo em live Então da próxima vez, cola lá www.twitch.tv Barra Willverso Por volta das 4 horas a gente vai estar assistindo o Solo Leveling Fechou? Sem censura, sem... Tem um Stella Sobdesk que tem aqui no YouTube por conta dos copyrights Mas enfim, bora lá de play Deixa eu ver se está com legenda já Porque eu tiro as vezes para fazer capa Está com legenda Foi de comes baby Tornou um jogador Ué Uai Eu pensava que eu fui tapeado, mano Porque Eu pensava que ele ia desenvolver um bagulho lá E ia vencer, ia mostrar E ia por cadaria, ia colar Solta Colar, solta Mas não Fui tapeado E ia por cadaria, ia por cadaria, ia por cadaria, ia por cadaria... Hustão Outro Hustão E ia por cadaria, afiraja 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 Mas não São lá En相談 Ensegue Como que você tem Mas não Eu pego Você tem Cara, nem cura consegue devolver né E aí E aí E aí Os que fugiram morreram, ou não? Ah, os que fugiram já falou né, um ficou sem braço e tudo mais Segundo despertar Ele falou a mesma coisa que eu né O que é isso? Vira o Avatar Espera, volta Ah, então tem uma maneira de subir de fato né É uma coisa que parece que é rara Mas tem né Bye Eu acho que não era Acho que não Vai murchar Ele é praticamente Nossa senhora Essas coisas aí mano Parece que tá parecendo um show de arte online Você tem mensagens não lidas Vai mostrar o que aconteceu Coragem dos fracos Você adquiriu a qualificação de seu jogador Tá, isso aí a gente viu No final E ele aceitou É só ele que consegue ver pelo visto Você é irmã dele né Você é irmã dele né Eu sou eu Pera, o que? Pô, tem que pausar Missão diária, treinamento de força chegou Pô, ele parece que ele virou um... Realmente, ao pé da letra Um jogador que tá, tipo Que tá ganhando missão, como se ele tivesse, sei lá Um MMORPG, tipo, treino Força Então será que, ao invés de Tipo assim, a pessoa não pode evoluir Então agora ele vai começar a evoluir Tipo, com o XP e tudo mais E poder começar a crescer De fato, né Porque nesse mundo não permite Esse menino é do Sunset Vamos lá, esse sistema foi projetado Pra auxiliar no desenvolvimento Do jogador Ah, ele tá lendo, né O não cumprimento da determinação do sistema Pode resultar numa penalidade É, ele tá lendo As circunstâncias foram entregues Mas é interessante se foi isso Acho que é isso, né Não tem o que mais pensar Flexões abdominais e agachamentos Corrida Pô, o cara tem um Samsung Stealth Stealth, como que fala? Stealth Como que é? Aqueles aplicativos de saúde, sabe? Que contam os passos Contam... Esses aplicativos de treino Que tem Relógio inteligente também, né Na smartwatch O cara tem entregado na cabeça dele agora Pô, tá fácil Sem flexão, tá fácil Não precisa ser direto Fazer 10 em 10 aí Você faz fácil, hein Sem flexões Então é isso mesmo Ele vai conseguir evoluir agora Vai ser foda Treinamento do Saitama Vai ficar careca agora, filho E aí E aí Não precisa Saitama Saitama Não precisa A A A A A A A A A Se inscreva no canal. 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 E aí é ele? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 você não pode sair da danjo deixa eu ler você não pode sair da danjo precisa derrotar o chefe ou usar uma pedra de teletransporte tá igual jogo mesmo mano e oi 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 mas você tá muito mais forte pelo dó dele consegue ver o poder dele cara que ele levava golpedos do dispositivo estamos Fláculo Tem essa cena no trailer Se eu não me engano Esse lugar aí parece um shopping Shopping não né Aí já melhorou na versatilidade A esquiva Defesa Contra-ataca vai Pum Cadê os outros? Caraca Suça na cabeça Cortou no meio Você tá com o poder de destruir uma maçã na mão Imagina o soco desse cara Certo Certo É, 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 é Ah, coé, mano Coé, não é possível, acabou desse jeito Ah, mano Episódio 4, eu preciso ficar mais forte Ah, mano, coé, tava ficando bom, mano Coé, pô, só semana que vem agora Pô, ele ficou boladão, hein, véi Então, ficou legal, mano Por isso que chama de jogador, né Porque ele ganhou as habilidades de jogo Então, tipo assim, parece que ninguém tem, né Então, se ele é o mais fraco e não consegue evoluir Agora ele consegue evoluir de fato Porque ele consegue fazer as missões, ganhar as recompensas Ganha os pontos de habilidade É basicamente um RPG Muito foda, curti Achei da hora Mas aí parece que a... Que não sei se ele consegue melhorar as armas dele, né Porque a arma dele foi de base muito rápido, muito fácil Mas esses bichos merecem morrer? Ah, são demônios de outros portais, né Então, se não matar eles, eles entram no nosso mundo e matam a gente Então é a lei da sobrevivência, né Aquele vídeo 2 só poderá assistir na semana que vem Ah, beleza Eu imaginei que seria também, né Em dois em dois episódios Ah, ninguém se pergunta isso Parece que eles também estão forçados a lutar Você tem uma teoria boa, hein Tá, tá, verdade, né Mas é porque, tipo assim, não foi colaborado muito Então a gente não sabe do que se trata A gente só sabe que tem os portais Que aparecem Mas o portal não é uma ameaça, né Só se passar quantos dias? Sete dias? Se não passar uma semana Todos os monstros desse portais Vão pro mundo real E aí vem Aí vem, no caso Matar a gente, né Eu não sei se é uma semana Eu não lembro se é uma semana É uma semana mesmo Eu acho que é uma semana, se eu não me engano Parece que eles estão lutando a forçado Não sei, não sei Parece que eles são irracionais, na verdade, né Parece que eles não pinçam, na verdade É tipo, animais, né Tipo assim Se uma onça Se você trombar com uma onça Uma onça vai querer te matar Vai comer você Porque a onça não sabe Não tem É a lei do instinto, né Tudo mais Eles entram no nosso mundo E atacam a gente Mas antes a gente vai no mundo deles E mata eles É, sim Pra evitar, né Pra evitar deles não matarem a gente Então é a lei da sobrevivência Se você deixa lá Por um tempo O portal Que não tá fazendo mal a ninguém Mas depois de um tempo Começa a vir os monstros Pra matar a gente A gente tá antecedendo O problema, né A gente tá evitando Um problema futuro Então a gente vai Mata eles Pra evitar o fim da humanidade Ou, né Um desastre maior E tudo mais É bem interessante esse anime Principalmente Pelo protagonista ter desenvedado Esse bagulho aí de jogador Porque vai ser muito legal Ver essa construção E esse desenvolvimento dele, né Porque, tipo assim Ele vai treinar Porque antigamente Eu falava Ele pode treinar Mas não vai sair do rank É Mas agora ele vai treinar E vai ficar forte O cara destruiu uma maçã Uma maçã Uma maçã Tipo assim, ó Ó Pá Destruiu também Tá vendo, ó Com o aperto, mano Com o aperto Da mão Então Brabo demais Na verdade Esses portais Surgiram E descobriram Que se não fechar Há tempo Os bichos Que estão no portal Vão pro mundo real É exatamente isso que eu falei Que se eles não fecharem Depois de um tempo Os bichos Vão pro mundo real Foi exatamente isso que eu falei Aí por isso que Eles entram lá Pra Pra evitar Um problema maior No futuro, né Então é a lei da sobrevivência Vamos antecipar aqui Matar eles Antes que eles matem Lá no futuro, né É top mesmo a ideia Tenta aí Mas já tá cortado Não, é porque eu já dei mãos mordidas Pô, só tô zoando Ainda tô comendo já Tô mandando a brasa